Ó, você já mamou bastante, deixei ele agora. Opa, não cai. 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 Opa, nãoicação, não cai. Opa, não net if solar, não cai. Opa, não cai. Vem aqui, babalu. Vem. Tem quase nada aqui ainda. Preciso dar outro leite pra ela. Preciso dar, mamã, desce ela um pouquinho. Acabou? Vou lá pegar mais. Descente, apliquinho. Descente, apliquinho.